Olá, hoje eu vou conversar com o Johnny Santana, daqui a pouco eu vou passar a bola para ele, antes eu quero deixar os convites de sempre que eu faço no início das lives, para você que vai assistir ao vivo ou vai assistir posteriormente, está aqui, para você se inscrever no canal, apoiando as pesquisas no Brasil, a proposta do canal está aqui, a proposta do canal é socializar, democratizar o conhecimento produzido na academia, nós já temos quase mil entrevistas, na verdade não são entrevistas, são bate-papos, lives, bate-papos ao vivo com pesquisadores da história, filosofia, arqueologia, filosofia antiga, filosofia do medievo, moderna, contemporânea, astrobiologia, astrofísica, várias áreas do conhecimento, você se inscrevendo no canal, deixando o seu like, você vai contribuir para que o YouTube possa ponderar a relevância dessa democratização do conhecimento para a sociedade, então fica aí o convite, deixo também o convite para você visitar, depois que assistir a live ou assistir posteriormente, você visitar o site do Instituto Mátema, institutomatema.com.br, é um instituto que tem cursos de filosofia para iniciantes, para o pessoal que já está na trajetória há um certo tempo no estudo da filosofia ou para quem já está há muito tempo, então fica aqui o convite, está aí, institutomatema.com.br, ao acessar e se inscrever em alguns dos cursos do Instituto Mátema, ao adquirir ou se inscrever em algum dos cursos, você, no campo colaborador, nós pedimos que você coloque linha de divisa, no campo colaborador, escreva linha de divisa, assim você estará apoiando o canal de forma que ele possa continuar nessa busca incansável de bater papo, de prosear com os pesquisadores no Brasil. Como eu falei, hoje eu vou bater um papo com o Johnny, está aí, com o Johnny Santana de Araújo, ele é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Como vai, Johnny? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, querido Deodato, tudo bem. Estamos aqui em paz, aqui em Teresina, prontos aqui para responder qualquer dúvida que você tenha a respeito aí do nosso objeto de estudo. Ok. Você chegou a dar uma olhada no canal linha de divisa? Dei sim, um canal muito bom, eu convido todos aqui para que possam ter oportunidade de visitar o canal linha de divisa do meu amigo Deodato. É um canal super importante, com várias entrevistas, que divulgam, faz esse papel importante da divulgação da ciência, das ciências humanas e sociais pelo Brasil afora. Então, eu convido todos a participar e assistir o canal do linha de divisa do meu amigo Deodato. Ok. Legal, Johnny. Me fala uma coisa, deixa eu me colocar do seu lado aqui. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Enquanto você fala, eu copiei lá do teu lado, eu vou colocar correndo aqui. Eu queria saber qual foi o objeto e quando é que você começou a se interessar pela Guerra do Paraguai. Bem, o meu objeto de estudo foi a província do Piauí em 1865, especificadamente a participação da província na Guerra do Paraguai. O Piauí é uma província distante, mas que tinha uma importância significativa para a construção do Estado Imperial brasileiro. E naquele momento significativo que o país estava passando, que tinha sofrido uma invasão do Rio Grande do Sul e uma invasão do Mato Grosso, desafiada a uma guerra internacional contra o Paraguai, o Piauí, como todas as outras províncias do Império, foram chamadas a participar dessa colaboração em prol do conflito, de formar um exército. Esse exército acabaria dando combate às forças paraguaias de Solano Lopes, numa longa guerra, uma longa e sangrenta guerra que começou, na verdade, em 1864, com a campanha do Uruguai, e continuou com a invasão do Paraguai no ano seguinte e só foi acabar lá para 1870. Então, assim, o Piauí é meu objeto. A minha ideia original são duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, o porquê estudar a Guerra do Paraguai. Isso também tem a ver muito com a minha formação. Eu sempre gostei de história militar, sempre gostei de história e de história militar. cedo já tive curiosidade em conhecer o assunto, em conhecer sobre a história do Brasil, especificamente sobre a história militar. E eu me lembro que o que particularmente me chamou muita atenção em relação à Guerra do Paraguai, quando eu era um garoto que tinha lido a retirada da Laguna, do Visconde de Taunet. E o livro me impactou muito, principalmente quando a retirada ocorre e as forças do Exército Imperial adoeceram de cólera. Na época, o comandante da expedição, que era o coronel Camisão, havia deixado as pessoas doentes de cólera pelo caminho. Aquilo me chamou muita atenção. Então, como o tempo foi passando, eu sempre tive muita vontade de fazer história. Olha, eu sou um historiador de vocação mesmo, que a vocação por fazer história nasceu em mim. Eu não fui com uma segunda opção ou coisa parecida. O curso que eu queria fazer era história. Eu queria ser historiador e queria me dedicar à história militar. Então, esse foi o fato que me levou a estudar a história e a espécie de cada vez a Guerra do Paraguai. Ok. Na época, o Ministério da Justiça era chamado de Ministério dos Negócios da Justiça, em 1865. Quem era o ministro dos Negócios da Justiça naquele período, naquele recorte de tempo? Olha, na verdade, o Ministério dos Negócios da Justiça era uma pasta ocupada por vários ministros. Na época da guerra, se eu não estiver enganado, era o Nabucco de Araújo, que estava no comando. O pai do Joaquim Nabucco, se eu não estiver enganado, era ele. E, normalmente, os ministros ficavam flutuando e saíam. Tinha também, teve um ministro que ocupou a pasta um pouco antes, que era um ministro até piauiense, e ele ficou pouco tempo. Mas, naquele momento de transição, que é a Lei 7.665, que é a lei que vai criar as voluntárias da pasta criadas, ele representava uma figura importante nessa construção da formação do exército que vai para a guerra. Uma coisa deve ser levada em consideração também é que esse ministério, o Ministério da Justiça, ele responde pela Guarda Nacional, não pelo exército. O exército que vai responder pelo Ministério do Negócio da Guerra, que vai responder pelo exército. E por que isso? Porque a Guarda Nacional é uma instituição ligada ao que antigamente se chamava de milícias. E, quando a Guarda Nacional foi criada em 1831 pelo Feijó, que tinha sido também ministro, tinha sido um regente, depois ministro também, ele estava pensando muito nessa organização interna das forças armadas. E a Guarda Nacional é que vai dar o componente principal de força para compor esse exército. Então, não só o ministro da Justiça, mas o ministro do Exército também pesava muito nessa composição das forças armadas nessa época. Ô, John, e por quê? Quais foram os fatores que desencadearam o conflito, a guerra do Paraguai? Eu gostaria que você falasse sobre a perspectiva do Paraguai, na medida do possível, e na perspectiva do Brasil. Considerando aí o Solano Lopes dentro desse início de conflito, como é que foi isso? Bem, o Paraguai, ele era um país que, desde a época da França, quando o Paraguai conseguiu sua independência, na verdade, já tinha conseguido sua independência há um certo tempo. Tinha se isolado em relação à Argentina, e com a Argentina ele compõe o antigo VC Reino do Prata. Em 1811, para 1812, a Argentina tentou retomar a região, não conseguiu. Mas um governo foi instalado, um governo que ficou isolado, que é o governo do presidente de França. Ficou isolado, completamente isolado, do resto do mundo. A França governou o Paraguai até morrer, quando o pai do Solano Lopes assume o governo, o Carlos Antônio Lopes. O Carlos Antônio Lopes representou um momento de abertura do Paraguai. Essa abertura permitiu que o Império do Brasil começasse a negociar com o Paraguai. Os Estados Unidos, na sequência, também fizessem uma aproximação com o Paraguai. Isso também sustentou uma coisa muito interessante, que foi a quase-guerra que os Estados Unidos teve com o Paraguai. Eu posso comentar daqui a pouco. Mas, quando o Carlos Solano Lopes estava governando, ele tinha um filho mais velho, que era o Solano Lopes. E o Solano Lopes tinha uma visão bastante auspiciosa para o Paraguai. A primeira coisa que ele vai fazer é viajar para a Europa, ele vai conhecer o exército francês, que é o exército de Napoleão III, que era neto de Napoleão Bonaparte. Ele acompanha a doutrina militar francesa, ele sonha em tornar o Paraguai forte, um protagonista forte na região, um protagonista que pudesse fazer com que o Império do Brasil e os demais países que operavam pela região, como a Inglaterra, a França e também os Estados Unidos, respeitassem o país como uma potência. O pai do Solano Lopes morre, o Carlos Solano Lopes, quando ele assume o governo, ele já assume com uma atitude muito agressiva. Ele se aproxima, literalmente, de alguns caudilhos, o caudilho de Entre Rios e de Corrientes, e especificadamente ele se aproxima dos blancos uruguaios, que eram representados pelo presidente Bernardo Berro, e que eram inimigos históricos do Brasil. A própria constituição do Uruguai se dá por uma sessão feita pelo Brasil depois da guerra com a Argentina, em 1827. Mas o Uruguai nunca deixou de ser a região de intervenção permanente do Brasil, que era a antiga província de Platina. E naquele momento-chave, em que o Império do Brasil estava tentando gerenciar no Uruguai, ele começou em meio que mandar ultimáticos ao Império do Brasil, ele tinha um exército forte, o exército brasileiro não era tão forte, ou teoricamente, efetivamente, falando em números, não estava tão forte naquele momento. A Marinha Imperial era muito forte, era uma força considerável, uma força intervencionista, porque já tinha, desde 1852, intervido na Argentina. Em 1964, interviria no Uruguai a favor dos colorados, que eram favoráveis ao Império. E o Solano Lopes entendeu que era o momento de realmente coagir o Império do Brasil, forçando que o Brasil deixasse o Uruguai e deixasse de apoiar os blancos. Não foi o que aconteceu, os colorados acabaram se tornando governo de situação, e ele, por extensão, acabou declarando guerra ao Império do Brasil, invadindo o Mato Grosso, na sequência, tentando invadir o Rio Grande do Sul. Isso foi o que aconteceu. Ok. E como é que foi essa questão aí de quase conflito entre o Paraguai e os Estados Unidos? Bem, os Estados Unidos, dentro da sua política de expansão, alguns costumam dizer que... Eu tenho um artigo escrito sobre isso, alguns costumam dizer que a política dos Estados Unidos já era uma política expansionista antes da Guerra da Secessão. Foi feito um projeto, um grande projeto de navegação oceânica pelo mundo afora, os Estados Unidos estavam numa vibe de começar a reconhecer ou entrar em contato com vários países que seriam, teoricamente, do interesse deles. Eu vou me sentar especificamente no caso do Paraguai. Para cá foi despachado um navio chamado Waterwich. O Waterwich estava sob comando de um comodoro. Esse oficial, antes de fazer essa viagem, um pouco antes, ele ia subir o Rio Paraná e ele acabou sendo a principal razão do conflito. Vou deixar aqui encostado para explicar o antecedente disso. No processo de reconhecimento do Paraguai como país, o governo dos Estados Unidos, eles enviaram para o Paraguai um agente consular chamado Hawkins, Edward Hawkins. O Edward Hawkins tinha uma ideia de implantar umas fábricas e fazer com que houvesse uma certa proximidade do Paraguai, houvesse escoamento da produção do Paraguai por conta desse sistema fabrico que estava sendo implantado por ele com a ajuda de capitalistas norte-americanos e com a ajuda do governo dos Estados Unidos, que, em troca, ia reconhecer o Paraguai como um país. Acontece que ele se desentendeu com o Carlos Solano Lopes, se ofenderam mutuamente, o Solano Lopes acabou expulsando ele e, concomitante à chegada do navio, o navio também acabou sendo agredido pelo exército paraguaio na Fortaleza de Itapiru e isso ficou guardado dentro da memória dos Estados Unidos. Passou-se um bom tempo até que o presidente James Bucana, que era do Partido Democrata, ele tinha sido secretário de Estado americano, tinha tratado dessa questão do reconhecimento do Paraguai como país e advertiu duramente o Eduardo Hopkins pelo comportamento dele, que era uma pessoa extremamente desequilibrada. O Carlos Solano Lopes também, obviamente, era uma pessoa muito nervosa, não ia levar desaforo para casa. Os dois países ficaram em desentendimentos. Mas aí deu, dá até uma coisa interessante. Os Estados Unidos estavam em vias de entrar em guerra civil, o norte com o sul, o sul confederado e o norte mais industrializado, a União. E a teoria que eu levanto nesse meu artigo é que o James Bucana viu uma chance de mostrar o protagonismo dos Estados Unidos fazendo frente a um outro país mais distante para levar a desforra à honra norte-americana. Ele organizou uma grande fratilha, essa fratilha desceu o Atlântico Sul, subiu o Rio Paraná, quase ela ia ser destruída pela fortaleza de Maetá, que já era uma fortaleza de muito respeitável, tinha incluído ter sido montada com a ajuda do governo brasileiro. Rapidamente, o Brasil, a Inglaterra e a França gerenciaram, juntamente com a confederação argentina. A Argentina não era o país que era hoje, estava dividida em duas unidades federativas, um governo em Buenos Aires e outro governo na cidade do Paraná, na província de Entre Rios. E essa quase-guerra acabou não tendo guerra. O Carlos Solano Lopes negociou com o governo americano, negociou com o comandante americano e a guerra não aconteceu. Mas só para a gente se situar como o Paraguai já estava numa vibe de muita agressividade, de possibilidade mesmo de entrar em choque com qualquer país, nos Estados Unidos acabou resultando num sucesso diplomático, mas que não resultou muita coisa. Quando o Bucana sai do poder, na sequência o Lincoln sobe e poucos meses depois a guerra da secessão começa, depois que o exército confederado ataca o Porto Santo na Carolina do Sul. Então, são coisas, são peculiaridades muito peculiares, suscetibilidades muito peculiares da história da América, mas que importam muito dentro desse contexto que o Paraguai representa como um país que está discutindo questão de convivência com os vizinhos, de imposição de vontade. uma coisa é importante ser dita, Deodato, às vezes a gente fica ah, o século XIX, as guerras são tão violentas, não? As cimeiras internacionais que nós conhecemos hoje não existiam, não? Então, a diplomacia é um elemento importante, mas mais que a diplomacia, a capacidade de fazer a guerra. Eu me lembro muito, eu gosto muito de citar isso, o Eike Robsbaugh, ele tem um livro chamado Nações e Nacionalismo, ele costuma dizer que no século XIX havia três condições sine qua non para um Estado ser reconhecido como nação. Uma história comum, uma língua vernacular comum e principalmente a capacidade de fazer a guerra, porque nada mais imperial para um povo do que a capacidade da conquista. Então, a guerra que poderia ter ocorrido com os Estados Unidos e Paraguai, ou a guerra que realmente efetivamente ocorreu entre o Brasil e Paraguai, é um conflito pela formação de dois Estados nacionais e também o aumento dos Estados nacionais que são representados pela Argentina e pelo Uruguai. Johnny, sempre que a gente lê ou ouve falar sobre a guerra do Paraguai e os antecedentes, tem algumas polêmicas em relação ao que levou à guerra. Você pode comentar um pouco mais sobre essas polêmicas? Posso. Bem, se a gente levar em consideração... Há várias questões, na verdade, está pautado em várias teorias. A primeira grande teoria que a gente tem é aquela ideia de que o Paraguai é um país poderoso e que desafiou todos os outros países e que precisava de um conflito para se fazer respeitar. Essa teoria já está derrubada. Há uma teoria que fala que é a famosa teoria da influência inglesa no processo de destruição do Paraguai. Essa teoria foi muito trabalhada pela historiografia do século XX, especificamente dos anos 60, que é uma historiografia que se encastelou muito nas universidades. As universidades estavam recentemente criadas, ainda sob os auspícios do regime militar, os cursos estavam começando a aparecer, mas os dois principais centros de pesquisa inegavelmente é Rio e São Paulo. e em torno dos cursos de história que estão começando a aparecer, há uma corrente muito ligada a uma historiografia marxianista e essa historiografia começou a trabalhar a questão da influência da Inglaterra nesse processo. Mas, veja, dentro de uma operação historiográfica foi muito complicado, se a gente observar e atentar realmente quais são as diretrizes da Inglaterra para aquele momento da guerra. A Inglaterra, naquele momento, estava muito mais preocupada com o Egito, com a Índia e com a África. Aproximadamente 30 anos depois ocorreria o Congresso de Berlim, que também não inaugura o processo do neocolonialismo, mas ele dá as diretrizes para esse neocolonialismo e estabelece umas regras de partilha da Ásia e da África. Mas esse processo tinha se iniciado há muito tempo na Inglaterra e na França também. Os países estão se organizando ali no sentido de ocupar cada vez mais regiões que são importantes. Acontece que o Paraguai, dentro desse dispositivo de interesse britânico, não está interessado necessariamente com o Paraguai. O Paraguai, a teoria de fazer o Paraguai se abrir o mercado para não vingar. E mais, em 1865, o Brasil estava com relações cortadas com a Inglaterra por causa da questão triste. Então, essa é uma segunda tese. A terceira tese é a ideia de que o Solano Lopes, visionariamente, aí talvez se encaixa mais nesse padrão de uma guerra de formação dos Estados Nacionais na América do Sul. O Solano Lopes estava interessado ou precisando de uma saída para o mar. Ele projetou a ideia, provavelmente, de formar uma confederação ali de Estados que fossem, iriam convergir com interesse comum, com os blancos no poder, a província de Entre Rios e Corrientes favoráveis a uma proximidade com ele. Então, você tem uma saída para o mar pelo rio Paraná e também um porto aberto em Montevidéu. Então, isso me parece ser crivo. Havia também a questão do Rio Grande do Sul haver dissidência ainda por conta da farrupilha, mas a farrupilha me parece ser um movimento muito ligado mesmo às questões dos problemas de federalização, centralização, descentralização que é a inerência ali à formação do Estado Imperial no Brasil e que talvez não fosse muito da simpatia dos brasileiros formar uma confederação do Rio Grande do Sul com membros do antigo vice-reino do Prato, uma região sempre uma região de difícil relacionamento entre portugueses, espanhóis, depois brasileiros, argentinos, enfim, mas essa é uma tese levantada, se ele conseguisse ficar com o Uruguai e formar uma confederação ali com o Uruguai, com a sede de Montevidéu já seria muita coisa. A questão da invasão ao Mato Grosso, o Império do Brasil só podia chegar ao Mato Grosso subindo o rio, sempre a questão da navegabilidade do rio Paraná, e também que envolveu essa questão da quase-guerra com os Estados Unidos, essa dificuldade de negociação, de abertura de portas, abertura de comércio e do desentendimento do consul norte-americano com Carlos Salão Lopes. Mas sempre a dificuldade com a transição ou com governos ou em Buenos Aires ou em Corrientes ou no Paraguai que fechavam o acesso ao rio. Para o Brasil chegar ao Mato Grosso, eles só chegavam pelo rio Paraná, então você tinha que passar por ali e negociar com esses senhores, ou com os caudilhos potentes ou com o governo paraguaio. E três, e quatro, isso aqui é importante também, é uma tese que pesa muito que é a questão do comércio de erva mate que existia ali no Mato Grosso, que o Paraguai é um grande também plantador de erva mate e disputava ali também com o Mato Grosso a primazia por esse tipo de comércio. Se ele invadisse o Mato Grosso, além de controlar o acesso à província, ele já ficaria com a província logo de vez e também passaria a controlar esse comércio de erva mate. Então, são esse conjunto de fatores, esses últimos fatores que eu acabei de falar, que me parecem muito mais relacionados com a ideia de formação de um Estado-nação consolidado, de Estados que estão em disputa de poder pela formação de suas identidades nacionais, de suas constituições, me parecem mais acertadas. Ok. Johnny, e por que formou-se a Tríplice Aliança? A Argentina, que era fragmentada naquela época em dois territórios, Uruguai e Brasil, os três contra o Paraguai. Como é que foi, o que levou a essa aliança entre os três? Ótimo. Na verdade, em 1861, ocorre a Batalha de Pavon. A Batalha de Pavon é a batalha que unifica a Argentina. Se a gente vem, ainda nada, é 61 ou 63. Eu posso... Mas ocorre a Batalha de Pavon. A Batalha de Pavon unifica a Argentina. Então, Bartolomeu Mitre se torna o presidente argentino, colorado, ligado a uma perspectiva liberal que agradava o império. As forças que são anti-império... O mesmo problema que a gente tem no Uruguai tinha na Argentina também. Então, ali se unifica e aí, sim, a Argentina existe. Começa a existir como unidade federativa porque não existe mais a província de Buenos Aires e a província da Argentina. Então, já está unificado ali. Com essa unificação e com o governo pró-império, o Brasil já tem um aliado chave. Então, um aliado que, pretensamente, a Argentina teria com o Paraguai já não existe mais porque o Salão Lopes é abertamente branco. no Uruguai em 1864 ocorre a intervenção brasileira, favorável também aos partidários do império. Os colorados, os blancos são apiados para o poder e os colorados se tornam figuras centrais do processo de aproximação com o Brasil. E, quando o Salão Lopes percebe que ele não tem mais Uruguai com ele, ele decide invadir a Uruguai e, por isso, ele atravessa as províncias argentinas de Corrientes entre rios. E, quando ele atravessa a província de Corrientes entre rios e se dirige ao Uruguai, ele não chega ao Uruguai, ele invade o Rio Grande do Sul. Só que isso é uma coisa típica da estratégia militar, ele falta, ele logística, a logística dele começa a morrer, o esforço, o exército dele começa a esvanecer o ímpeto inicial da conquista, o Mato Grosso que está ao lado ele consegue, mas o Rio Grande do Sul ele não consegue, ele acaba sendo, há três importantes batalhas, uma delas é a Batalha de Ataí, e ele acaba sendo detido em Uruguaiana, em Uruguaiana ele é cortado o esforço dele, o exército dele é cercado pelo, o grosso exército imperial com está ali no Rio Grande do Sul, ocorre a famosa viagem do imperador para ver a rendição das tropas paraguaias ao exército imperial, e ali também ocorre uma outra coisa chave, a Inglaterra pede desculpas ao Brasil por causa da questão triste, e passa a ser uma espécie de mediadora pela paz. Bem, aí restava discutir agora o que fazer, o detalhe, 11 de julho daquele ano, 1865, a esquadra paraguaia enfrenta a esquadra brasileira em Riachuelo, a esquadra paraguaia é parte, ela é destruída, a maior parte da esquadra é destruída e a vitória é brasileira, então a marinha imperial também liquida a possibilidade de qualquer investida maior da marinha paraguaia contra as forças brasileiras que estivessem ali entre a Argentina e o Uruguai. Então a situação estratégica com o Solanovo fica difícil, aí a tripse aliança é formada. Ok, Johnny, no fronte é verdade que a maior parte era de negros, o Brasil mandou muitos negros, isso é verdade, é boato e desculpe, ali se encontraram argentinos, uruguaios e negros brasileiros, como é que é isso? Bem, isso tem a ver com a sociedade multirracial, eu me lembro muito do texto clássico, o medo branco da onda negra, aqui uma quantidade de pessoas pretas é muito grande, então você vivia em uma sociedade que era maciçamente composta por pessoas de etnia preta, etnia negra, e isso causou uma má interpretação inclusive para a historiografia, o Ricardo Henrique Salles, que foi um historiador fantástico, professor da Unirica, já falecido, ele, uma das mesmas pessoas ia derrubar essa ideia, disse, olha, quer uma ideia que foi cristalizada pela historiografia da década de 60, a ideia de que escravo ia para a guerra, ou que os negros eram escravos, isso que ficou, não, são coisas diferentes, havia uma população escrava, e havia uma população negra, que ia grandemente fazer parte da sociedade brasileira, quando falei de medo branco da onda negra, porque nos primeiros anos do império se tinha muito medo das revoluções, quando ocorre a independência da onda, as pessoas achavam que tinha tido alguma coisa parecida com a revolta do Haiti, então, esse medo suscitou sempre esse pânico com a tensão, pelo haitianismo, ou o que chamavam de carro da revolução, enfim, mas era porque a sociedade realmente era muito preta, parda, havia muitos brancos também, em 1838, quando o Instituto Histórico Geográfico foi criado, do qual eu faço parte hoje, com muito orgulho, o Instituto, mas naquela época o Instituto tinha uma outra cabeça, e um dos principais intelectuais que vão fazer parte do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é o Francisco Adolfo de Banharre, ele, por exemplo, tinha uma política de esbranquiçamento da sociedade, ele é contemporâneo à Guerra do Paraguai, é ele que vai propor a proibição de casamentos de negros com negros, negros com brancos, negros com índios, e isso era uma coisa terrível, porque, e ao tempo que o Estado também tinha uma política de abrir as portas do Império para uma imigração de italianos, de alemães, para esbranquiçar a sociedade, que isso é uma outra história que depois eu posso conversar aqui. Mas, naquele momento, a população era majoritária, ou parte dela era muito grande, havia muita gente parda, muita gente negra, que não era escravo. Então, havia, claro, quando o início dos voluntários da pátria, muita gente acabou também libertando escravos para lutar na guerra. Aí ocorre, em 1866, uma grande reunião do Conselho de Estado, o Conselho de Estado Pleno, que é um conselho que assessorava o imperador sobre as decisões que ele deveria tomar. É uma reunião em agosto de 1866, que vai propor a desapropriação de escravos para o serviço da guerra. Mas isso é uma coisa diferente, ninguém escravizado ia para a guerra. quem era escravo era liberto, alistado, ia para a guerra. Aí recebia as BMS, que eram prometidas pela lei 7316, que era a lei dos voluntários da pátria, que previa recebimento de dinheiro, de pecúlio, de terras em colônias militares. Isso no Paraguai acabou fazendo com que houvesse uma enxurrada de críticas. Se vocês pegaram os jornais paraguaios, o Cábio Churi, por exemplo, que era um jornal para crítico, que favorava ao governo do Solano Lopes, eles faziam muita crítica ao exército brasileiro, o exército era um exército de negros, o império negro, de macaco, esse tipo de coisa que hoje é politicamente correto. Na época poderia ser politicamente correto, mas é uma caracterização muito peculiar do exército brasileiro. Mas eles eram de negros, brancos, pardos, soldados, toda uma quantidade muito grande de contingente multiétnico. Entendi. O Johnny, e a província do Piauí? Como as autoridades da província do Piauí se posicionaram em relação à guerra do Paraguai e à convocação que estava chegando? Bem, é importante dizer isso. Primeiro assim, quem é que governa as províncias naquela época? Quem governa as províncias são os presidentes da situação. E o que é a situação naquela época? Naquela época a situação são os liberais. Alguns ainda membros da Liga Progressista, que é um partido alternativo, ainda legado do governo de conciliação entre liberais e conservadores e havia a Liga Progressista. Então, esse terceiro partido era um partido que ficava entre um lado e outro, mas quem estava na pista da onda eram os liberais. E os liberais, eles dominavam as províncias. Quem estava aqui era o presidente, era o Franklin Américo de Menezes e Dória. o Dória era baiano, uma pessoa muito esclarecida, um erudito, bacharel, um direito. Ele era um servidor muito preparado. Então, quando a convocação, a convocação vai ocorrer de duas formas. Aliás, de três formas. Eu vou tentar primeiro aqui. Primeiro, é um caos. Há uma espécie de sensação causada pela guerra, e isso foi muito causado também pelo acompanhamento que estava sendo feito nas províncias pelos jornais. Os jornais divulgavam a guerra e criavam uma espécie de frisson. Então, houve um voluntariado espontâneo, um primeiro voluntariado para engrossar a guerra, engrossar o volume do exército que é para a guerra. Esse exército vai ser montado, inclusive o ministro dos negócios da guerra na época, ele noticiou que as províncias talvez nem passassem mandar mais tantos homens porque já tinham atingido uma cota que dava para invadir o Uruguai e segurar o Paraguai ali enquanto eles pudessem. Bem, na sequência, o decreto dos voluntários da Pátria é criado pelo Francisco Furtado, que foi ministro também dos negócios da justiça e sob os auspícios dele o decreto é criado e o decreto regulamentava essa questão do voluntariado. Isso também a gente desmantela outra coisa que foi dita pela historiografia da década de 60 e 70. Houve um voluntariado espontâneo. Esse voluntariado espontâneo é acelerado por causa das notícias, por causa também da quase-guerra que o Brasil teria deflagrado contra a Inglaterra na época da questão Cristi, em 1863. E ele funcionou, as pessoas foram, formou um batalhão primeiro, esse batalhão foi, e esses primeiros homens que estavam ficando sob comando do general Osório, aí, Deodato, entra aquilo que eu estava falando e a ideia que eu ia concluir a respeito também sobre o Tratado da Tupice Aliança. Nessa época, o Tratado da Tupice Aliança vai aparecer e ele ia justificar uma imensa operação militar para invadir o Paraguai. Eles sabiam que só desalojar o Solano Lopes dos lugares que ele tinha ocupado não ia resolver. Teoricamente, quando o Exército Paraguai derrotado da Tupice Aliança, o Paraguai liquidou, e a Esquadra Paraguai também é liquidada no Riachuelo. Mas a verdade é que precisava-se de um plano para invadir o Paraguai. Aí sim, forma-se a Tupice Aliança, um exército pré-organizado é montado, é disposto para se preparar uma grande invasão ao Paraguai. Essa invasão acabou ocorrendo em Passo da Pátria, que é a desembocadora ali do rio, que é um dos rios quebrados do rio Paraná, perto da cidade Corrientes, as tropas desembarcam ali em frente à Fortaleza de Itaperu, e ali começa de fato o conflito em terras paraguaias. O tratado tinha sido noticiado pela Inglaterra, isso é uma coisa que deixou furioso o imperador, e deixou furioso também o presidente da Argentina e do Uruguai. Muita gente ficou muito chateada com a Inglaterra, porque eles tinham feito isso. E o tratado meio que denunciava o que ocorreria com o Paraguai se o Paraguai fosse derrotado. Algumas cláusulas do tratado foram vingadas, outras não, mas, de qualquer maneira, voltando à questão da mobilização, esse primeiro exército foi mobilizado, depois com o decreto 3.371, 7.000, não, 3.371, o decreto que é criado com os voluntários da pátria, aí sim vai se regulamentar como é que o exército vai ser formado, vai ser engrossado, como é que o voluntariado vai ocorrer, quem é que vai para a guerra, qual o papel dos voluntários que vão servir no exército, qual o papel dos guardas nacionais que vão ser destacados, que isso é uma outra coisa, por isso que a Guarda Nacional é segunda linha, até começar a haver uma resistência por parte das pessoas em ir para a guerra. Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta, me chamou a atenção você falar que no começo no Piauí tinha voluntários espontâneos, é uma diferenciação, tinha voluntários que não eram espontâneos? Tinha. Como é que é isso? isso se relaciona na questão da guerra, mas isso é uma questão que também se relaciona à formação do exército. Vou explicar. Por exemplo, o exército, o exército quando o império se forma, ele não tem a cara que ele tem hoje. O exército que a gente conhece hoje é um exército que foi pensado ali no início do século XX por intelectuais como Olavo Bilac, como Félix Pacheco, como Coelho Neto, um exército, a ideia do soldado, do cidadão, de servir a pátria, de servir o país, quando a Primeira Guerra Mundial começa, esse exército já tem essa personificação da conscrição universal, não é um voluntário. Mas no século XIX, eu vou explicar isso para prestar atenção para vocês entenderem, para explicar bem direitinho para entender como é que isso ocorreu. O exército vai adquirir, ainda na época do exército português, que os portugueses estavam aqui, na época do Marquês de Pombal, o exército português passou por uma grande reforma. Essa reforma foi perpetrada por um conde bávaro, chamado conde de Lipe, e ele pisava, regulamentar por diversas leis como é que era o funcionamento do exército. Se estabelece o critério do voluntariado. Como é que o voluntariado existe? Ele existe assim. Ele é para a primeira linha, para o exército. Houve a primeira linha, a segunda linha que era a milícia, e a terceira linha que eram as ordenanças. As ordenanças eram mais ou menos o que seria a polícia. E as milícias são aquelas forças regionais que depois vão gerar aquilo que a gente vai chamar de colonialismo. Mas isso depois, porque é uma prática. A prática a gente tinha um exército particular, um exército miliciano, e que compõe a representatividade do Estado no lugar. Ou seja, cada fazenda, cada vila, cada cidade tinha um comando superior e vários batalhões pequenos que eram comandados por senhores. O exército imperial, não, o exército imperial era uma força que ninguém queria servir. Era um voluntariado, se pagava muito mal, o serviço militar, durava nove anos e estavam sujeitos às leis draconianas do Código de Lipe. Então, veja bem, todos os anos, Leonardo, se abria a conscrição para o serviço militar voluntário. Supondo, aqui em Teresina, se é... Não, aqui não era capital... Vamos para Oeiras, Oeiras, que era a capital do Piauí. Abria-se uma conscrição para formar... para o exército. A conscrição dizia assim, o edital prevê que seja efetivado 30 homens. Bem, quem são esses 30 homens? O exército pagava mal? Qualquer pessoa que estivesse fora do sistema produtivo, do sistema de trabalho, a margem do sistema produtivo? Alguém de rua, alguém... Ia lá, se ali estava, passava pelo... pelo... inspeção física e assentava a caserna. Bem, o edital previa 30, se apresentaram 15, falta mais 15. Então, a polícia saia a carta dessas pessoas. Então, o que eles encontrassem para fazer parte do exército, alguém que não pudesse provar que era miliciano ou da guarda nacional quando o império realmente é efetivado, quando a guarda nacional criada em 1831, ou alguém que não tivesse quem os protegesse como padrinho, ele ia ser arrastado para servir ao exército imperial. Aí ele passava nove anos. Bem, em situação de paz, numa situação de guerra como foi a Guerra do Paraguai, não é a Guerra do Paraguai, eu vou pegar mesmo os conflitos interiores, a intervenção no Uruguai, a intervenção no Uruguai não, a intervenção na Argentina em 1852, que era uma situação de guerra. Quando se havia aumento da necessidade de formar homens para o exército, a polícia tinha mais trabalho para fechar aquele edital. Aí o edital, por exemplo, não ia pedir 30 pessoas, ia pedir 200, aí aparecia 20. O resto, eles tinham que fechar o edital, fechar a convocação. Então, esse voluntariado, na verdade, era um recrutamento indiscriminado. E aquela meta tinha que ser batida. Então, quando a Guerra do Paraguai começa, isso começa a ser mudado, porque o Estado não tem como fazer uma mobilização dessa forma. E havia um discurso de construção de uma identidade nacional que passava por outra, a gente vai chamar de nacionalismo. E uma primeira experiência disso, o Brasil já tinha passado com a questão triste. Quando o imperador, por exemplo, se coloca ao lado do povo, quando a questão ocorre, ele vai para o porto do Rio de Janeiro, ali no Cássaro, e está com o povo, está em extras, ele com o povo, dizendo, olha, estou aqui com o povo, não vou deixar que nada aconteça. ele vendo os navios ingleses, fechando a Baía de Guanabara e prendendo os navios brasileiros lá na Baía de Guanabara. Então, aquela ideia que já começava a pulular e o jornalismo, também os jornais, começavam a acelerar um pouco isso, mostrando, o imperador é um homem, é o imperador cidadão. Quando a campanha é lançada, a campanha dos voluntários da pátria, e esse fervor começa a existir, é como se fosse uma grande febre. O Dom Pedro I se deixa fotografar com o que ele chama de voluntário número um, com o uniforme dos voluntários da pátria. A organização dos voluntários da pátria tem um insígnio para destacar quem realmente se voluntariou nos corpos de voluntários da pátria. Ele usa insígnio, ele vai para a Uruguaiana, render o exército paraguaico, simbolicamente, transmutando-se como um membro do país, como alguém muito importante que inspira a todos. E aquilo realmente causou influência. As pessoas vão, se alistam, depois vão atender às premissas do... E mais, Deodato, todo mundo achava que a guerra ia ser rápida. como tinha sido a intervenção no Uruguai, como tinha sido a intervenção na Argentina em 1952, achava que ia ser rápida, que rapidamente a releva que dá tudo. Acontece que de um mês, dois meses, três meses, quatro meses ia a guerra segurando e demorando, demorando. Até que, depois da batalha do Tuiuti e quando o exército se reorganiza para continuar avançando, eles passam por Curuzú, mas quando eles chegam em Curupaiti, Curupaiti foi a única batalha que os paraguares venceram já dentro do solo paraguaio contra o exército aliado e desmontou completamente o exército aliado, fazendo com que a ofensiva, o ímpeto da ofensiva brasileira arrefecesse e morresse praticamente ali a poucos quilômetros da Fortaleza de Maitá, que era o sonho. Você passando, conquistando a Fortaleza de Maitá era um passo para você chegar à assunção. E todo um trabalho que estava teoricamente até indo bem foi todo colocado abaixo. E, de fato, teve que repensar, as pessoas já estavam com medo de ir para a guerra, ninguém queria ir para a guerra e realmente aí começou a diminuir o ímpeto, viram que a guerra não era tão rápida, a guerra estava demorando demais, mas mesmo assim, nesse momento que esse ímpeto começa a diminuir, é um momento também que começou a aparecer coisas assim muito interessantes, por exemplo, por causa de uma voluntária aqui do Piauí que se alistou no exército, ela era mulher, se ter vestido de homem e se alistou no exército imperial, até que ela foi descoberta. Quando ela foi descoberta, ela foi levada pelo chefe de polícia para o presidente da província. Johnny, você está falando da Jovita? A Jovita estava feitosa, exatamente. Fala um pouquinho mais dela, até vou deixar o nome dela correndo aqui, fala um pouco mais sobre ela. bem, a Jovita é, ela, ela, piauíense, na verdade, cearense, piauíense, porque ela tinha nascido no Ceará, mas a família dela estava em Jaicóis, que era uma cidade aqui do Piauí, na época era uma vila, ela, os pais tinham morrido, ela veio morar com esse tio, ela teve notícia da guerra e acabou vindo até Teresina, né, e se apresentou vestida de homem, né, e quando o presidente foi presa, foi denunciada, descobriu que ela era mulher, ela foi presa pelo chefe de polícia, foi levada à presença do presidente de província, o presidente teve, interrogou ela, perguntou quais razões que ela queria ir, ela disse, não, ela queria vingar, né, o que o país estava passando e tudo, ela, realmente, ela, 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 honesta e verdadeira, né, a causa dela. E o Dória foi, teve uma sacada de Odato, que, porra, uma coisa assim, brilhante, ele percebeu que era um trunfo. Se ele alistasse no Exército Brasileiro uma mulher no momento que os homens estavam com medo de ir para a guerra, ele ia conseguir fazer uma revolução, porque e aí teve outra coisa que casou certinho, né, nessa época, um pouco antes, lá quando a guerra estava começando, o ministro dos negócios da guerra era o João Lustosa da Cunha Paranaguá. João Lustosa da Cunha Paranaguá era de uma família aqui do Piauí, do extremo sul do Piauí. Ele tinha um irmão chamado José Lustosa da Cunha Paranaguá, que era o comandante da Guarda Nacional aqui no sul do Piauí. E esse cara fez uma coisa que aí foi que fechou mesmo, cara, aí foi que ele causou. Ele trouxe o batalhão dele inteiro, quase 600 homens, subiu, né, desceu o rio Parnaíba até Teresina e chegaram em Teresina no momento chave que a Jeovita também tinha chegado. Aí o Dória ficou louco, né, tinha uma mulher voluntária e um batalhão inteiro da Guarda Nacional que estava se alistando e mais, o irmão do ministro dos negócios da guerra. bem, esse batalhão inteiro foi de navio para Parnaíba, de Parnaíba foi para, subiu para São Luís, São Luís desceu de novo, aí foi passando e tudo quanto foi capital. cada capital que ela ia ela era ovacionada, ela o batalhão inteiro e criou-se assim um estigma muito forte, aí as pessoas iam para os jornais, exaltavam o Dória, exaltavam ela, outros atacavam ela, né, tentavam, outros exaltavam, diminuíam e entre idas e vindas ela chegou ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e muitos espetáculos foram feitos em memória dela, aos escritores, foi feita poesia, foi feita uma biografia dela, a biografia dela, hoje eu tenho a biografia antiga escrita pelo Visconde de Quaraci, que é um teatrólogo e fez um espetáculo dedicado a ela, um espetáculo rodando para cooptar as pessoas com o sentido valorando a guerra, com a figura que era a causa de tudo junto, você pode imaginar como é que ficou o país na época e ela chegou no Rio de Janeiro, foi recebida inclusive pelo Imperador, o Imperador recebeu, mas o ministro dos Negócios da Guerra então, que não era mais o João dos Tólogos da Cunha, Paranaguá, ele recusou a ida dela para o campo de batalha, aí começa uma outra fase interessante, interessante e não muito feliz para ela, porque ao ficar no Rio de Janeiro ela ficou esquecida, tentou voltar ao Piauí, chegou a voltar com a ajuda das pessoas, o pai dela recebeu muito mal, o pai dela era vivo, não era o tio, perdão, a parte da família dela tinha morrido, ela tinha ido morar com esse tio, com o pai em Jaicóis, ela volta, mal recebida, ela volta de novo para o Rio de Janeiro, quando ela volta para o Rio de Janeiro, aí ela entrou no obscurantismo, mas segundo o consta ela se envolveu com um engenheiro inglês chamado William North, e esse camarada estava a trabalho, estava a serviço do Conde Russell, que era um agente consular inglês, e ele um dia foi embora, resolveu ir embora e deixou uma carta para ela, quando ele deixou uma carta para ela se despedindo, ela tomou uma decisão completamente desatinada e tirou a vida dela, ela se matou, só foi encontrar o corpo dela com um bilhete dizendo que ela tinha se matado, porque o cara tinha deixado ela, e foi uma outra consternação muito grande, novamente os jornais vieram a baila, mostraram tudo, denunciaram, e aí foi outra dificuldade para enterrar ela, fizeram outro livro de memória dela, um livro que inclusive hoje eu conversando com o professor José Mourinho de Carvalho, ele disse, olha, quem encontrou esse livro hoje está feito, que é Jovita ou A Voluntária da Morte, que foi feito exatamente para custear as despesas do enterro dela, mas a história da Jovita é uma história muito trágica, e você comparando, por exemplo, com outras mártires que foram para a guerra, ela realmente ficou muito esquecida na história do Brasil, na minha tese eu resgato isso, um artigo meu que saiu agora recentemente também. Ô Johnny, e no Piauí, você mora aí em Teresina, ela é esquecida ou tem memoriais, como é que é essa questão? Eu acredito que o resto do Brasil pouco sabe a respeito da Jovita Alves Feitosa. Ela aqui, ela é conhecida e não é. Ela é mais conhecida um pouco no Ceará, mas também não é muito. Ela tem uma avenida lá, uma rua com o nome dela, mas eu me lembro, Deodato, que em 2018 eu fui dar uma palestra no comando, no comando Militar do Nordeste, não. É, na décima região militar, pronto, comando Militar do Nordeste em Recife, décima região militar é em Fortaleza. Eu fui dar uma palestra na décima região militar e lá na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e a palestra é sobre a desembrada, falar sobre a desembrada, sobre a participação do Piauí, do Maranhão. O Maranhão também é um estudo sobre a Guerra do Paraguai no Maranhão, que foi minha dissertação e mestrado. Tem umas coisas interessantíssimas que eu posso comentar também e que causa uma surpresa muito grande nas pessoas. Aí eu dei a palestra em Fortaleza, eu falei da Jovita dentro do exército e ninguém sabia que era Jovita. Alguém lembrou de ser o nome de uma rua. Aí eu disse, não, a Jovita era cearense, se alistou pelo Piauí, foi para a guerra o contexto. Eu mesmo que eu contei para você, contei tudo. E eles ficaram assim estupefatos, ficaram assim, meu Deus, a gente não conhecia, não sabia e tal. Então, assim, no exército mesmo, tem coisas da história do Brasil que envolvem a Guerra do Paraguai, que envolvem os atores da Guerra do Paraguai, outros que participaram, outros que não tomaram parte, que é realmente de completo desconhecimento. Olha, tem um oficial, essa história aqui é muito louca, tem um oficial chamado Anfriso Fiali, ele foi um oficial de artilharia, o doutor na Guerra do Paraguai, ele era piauiense, o pai dele era piauiense, o pai dele tinha ajudado a fundar um jornal oficial que apoiava o governo do barão da Parnaíba aqui na época da Balaiada, e o pai dele chamava-se Francisco Fiali, ele ficou muito rico, ficou muito rico, deu a data, ele foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele se tornou tabelião, esse cara fez tanta coisa pelo Rio de Janeiro que ele acabou sendo, ele ficou assim meio que escanteado por causa da figura do Mauá, por exemplo, ele reformou o Passeio Público, que é o campo antigo, o campo da aclamação, que é hoje a Praça da República, ele praticamente criou o bairro de Santa Tereza, que é um bairro antigo, mas ele criou várias ruas e várias casas, e foram as três pessoas a pensar nesse conceito de conjunto habitacional, mas ele fez uma coisa que simplesmente ninguém tem ideia, ele foi o primeiro sujeito a comprar os terrenos, que hoje compõem três bairros importantes do Rio de Janeiro, o Leblon, Copacabana e Ipanema, ele comprou aquelas terras, loteou e depois o lote dele virou os bairros que hoje a gente conhece, e o cara era do Piauí, bem que de Oeiras, e o filho dele tinha sido herói da Guerra do Paraguai, oficial de artilharia, e tinha sido panfletário da República, ele era daquele grupo da geração de 70, que vai compor os republicanos, ele insatisfeito com o império, insatisfeito com o rumo da guerra, quando a Assunção é ocupada, por exemplo, ele discute com o filho do Nabucco de Araújo, que era o barão do Rio Branco, enfim, ele era uma pessoa muito temperada, dizer assim. Johnny, vamos voltar na guerra, lá no fronte, em que batalha o Paraguai foi tomado, qual foi a maior batalha e quando é que a guerra terminou? Olha, a maior batalha da Guerra do Paraguai foi a Batalha de Turiuti, ela foi a maior batalha campal da Guerra do Paraguai e uma das maiores batalhas, talvez a maior batalha campal da América do Sul. Se a gente pegar no contexto dessas formações dos Estados nacionais, esses conflitos que eu vou te falar bem aqui, eles são grandes conflitos que tiveram importância muito grande na formação dos Estados nacionais pelo mundo. A Guerra da Crimeia, a Guerra da Secessão, a Guerra do Paraguai, a Guerra Franco-Prussiana, e a Guerra do Pacífico. Eu coloco também vários outros conflitos, mas esses conflitos são bem centralizados. A maior batalha que ocorreu na América inteira em termos de proporção, tamanho, violência e morte foi a Batalha de Getsbury, gravada entre o Exército da União e o Exército Confederado, do General Lee e do General Meade, se não estiver enganado. e na batalha morreram 50 mil soldados americanos dos dois lados. Ora, em dois dias de batalha morrem 50 mil pessoas. Nos conflitos modernos, mesmo nos conflitos violentos, 50 mil soldados mortos é a quantitativa de soldados que morreram no Vietnã em 10 anos de guerra. Veja, é uma característica dos conflitos. A batalha de Tuiuti chegou a morrer 14 mil soldados. Então, se Gettbeard está para os Estados Unidos, Tuiuti está para o Brasil e para o Paraguai. Bem, ela não decidiu a guerra. Ela iniciou um processo de expansão das forças aliadas em direção à Assunção, que vai ser brecado depois da batalha de Curuzú. É a tomada do Forte Curuzú, que é um reduto, é uma fortaleza razoável, mas na sequência você tem um conjunto de fortalezas que os Paraguais têm. Itapiru, Curuzú, Curupaiti e o Maitá. Bem, Itapiru é neutralizada, Curuzú é neutralizada, antes de Curuzú você tem a batalha de Tuiuti, que ali é montado no Passo da Pátria, o principal acampamento aliado, que é um acampamento também de logística, onde está o comércio, onde vão ficar os hospitais de campanha, onde os feridos vão, que é um grande terreno. E a campanha vai subindo, até que depois de Curuzú, da tomada de Curuzú, o Exército Deserro depar em Curupaiti. Curupaiti, como eu falei, foi a vitória do Exército Paraguai, a única vitória de bulto mesmo do Exército Paraguai em território paraguai, e ali a ofensiva paralisou. O comandante do Exército das Forças Aliadas é o Bartolomeu Mitter, ele se desentende com o Tamandaré, se desentende com o Ozóio, ocorre o famoso encontro do Solano Lopes com os três para tentar convencê-los a abandonarem a Tríplice Aliança, eles dizem que não, e o Exército fica ali esperando o comando de um oficial brasileiro, até que o Caxias, o Conde de Caxias é nomeado comandante, ele vai para o campo de batalha e vai preparar o Exército para uma campanha maior. Aí sim, toda uma estratégia para bolar a ultrapassagem por Maitá, flanquear Assumpção, é feita a estrada do Chaco, quando essa manobra toda é feita, paralelo a isso, o Exército brasileiro está tentando invadir o Mato Grosso com a coluna inspecionária do Mato Grosso, que não dá certo, que acabou produzindo a famosa retirada da Laguna, que era a tentativa de invadir o Paraguai pelo Norte, não dá certo. E o Leme Silva finalmente consegue iniciar uma grande campanha de surpresa e um conjunto de três batalhas importantes desarticula completamente o Exército Paraguai até que ele assume, toma o Assumpção em dezembro de 1868. É a batalha de Lomas Valentinas, a primeira batalha do Havaí, Lomas Valentinas e Angostura. Então, ali, o Exército Paraguai é derrotado, o Solano Lopes foge de Assumpção, ele assume o comando, assume, toma a cidade de Assumpção, aí vai se iniciar uma outra fase, que é a Campanha da Cordilheira. Johnny, é verdade que no final, quando o Paraguai estava praticamente derrotado, tinha crianças no Exército Paraguai, isso é verdade? É, é verdade. Aí, entre aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, o Exército Paraguai, parte daquela quantitativa de homens tinha morrido, realmente, morrido mesmo, ou morrido no campo de batalha, ou caído prisioneiro, ou morrido de doença, há uma coisa que as pessoas precisam saber, isso também é um sinistro muito grande na história da guerra, que é também comum os conflitos nessa época, a guerra do Paraguai é uma guerra pré-industrial, muitas coisas que vão aparecer na Primeira Guerra Mundial já estavam ali na Guerra do Paraguai também, alguns tipos de armamento já estavam ali, alguns armamentos não são tão antigos, e também já existia nesse tipo de campanha. Então, é um tipo de modelo de conflito muito enunciativo do que seria, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, inclusive no campo da epidemia, você tem duas epidemias graçando naquela época, naquela região e também no Brasil, a varíola e o cólera morto. Aí entra uma coisa que é uma discussão que dizem que ainda tem fontes da Guerra do Paraguai que ainda não estão disponíveis, não sei, isso é uma coisa que eu acho pouco provável. Já disseram também que tem fontes sobre a Guerra dessa exceção que nunca foram. Mas, de qualquer maneira, essa historiografia mais marxianista costumou dizer que o Leme Silva jogou cadáver de colérico no Rio, mas isso também faz parte de uma propaganda também que a gente não tem como evidenciar porque a história não tem, é um tipo de narrativa que você não tem como evidenciar porque não há provas sobre isso. Mas, de qualquer maneira, houve uma proliferação muito grande de doenças e que o Solano obviamente tenha feito isso, deliberadamente espalhado o cólera. Estamos demandando um estudo. De qualquer maneira, o Leme Silva fez uma coisa muito positiva para o Exército. Ele higienizou os campos de batalha, os campos, não os campos de batalha, ele higienizou os acampamentos militares, tornando-lhes mais salubres, menos propensos à doença, os serviços médicos eram mais eficientes, ao contrário de alguns anos atrás. Isso tem a ver com o tipo de guerra científica também que estava sendo colocada em prática. Se o armamento é tecnologicamente mais avançado, obviamente que o tratamento também tem que ser. Então, as pessoas não cortavam as pernas? Cortavam, se tiravam, se fazia... Mas se fazia sepsia, se tinham mais um cuidado com a limpeza para que não se propagasse também a doença. Aí entra a figura da Ananeri, que eu tinha falado também, eu ia falar pouco, que é uma... A gente poder entender como uma contrapartida o que a Jovita tinha sido. Fala um pouquinho da Ananeri. A Ananeri, o marido dela tinha lutado na guerra, tinha os filhos dela, um dos filhos dela morre, o marido morre também, e ela vai para lá com um esforço de guerra contribuir para a formação dos hospitais de campanha. O interessante, Deodato, é que, como ela, você tem... Cada momento da história das guerras nesse momento, eu falei de três guerras importantes no CET, essas figuras sempre estavam lá. Ela estava no Paraguai, a Clara Barton era uma figura importante na guerra da Secessão, então houve também uma enfermeira muito importante também na Triméia, então essas figuras são figuras emblemáticas, mas que representam aquele papel de mãe, de um aspecto mais maternal, mais protetor. É por isso que eu digo que às vezes a historiografia vê muito a contrapelo à imagem dela em relação a... vê a imagem da Jovita em relação a ela. A Jovita é aquela mulher, que é um conceito que eu até uso no meu artigo é o conceito da donzela guerreira, alguém que se veste de homem, mas que ainda tem a meninice, que está disposto a lutar no campo de batalha para vingar as pessoas que ela ama. E a Nanelli não, a Nanelli está mais preocupada em realmente salvar vidas. Inclusive o Tomé, o esconde Tomé, quando, nas narrativas que ele faz a respeito da Jovita, ele tinha recebido uma correspondência de um amigo dele que mandou uma foto da Jovita, ele disse, olha, engraçado, a Jovita aos Feitosa, uma mulher pequena, muito engraçado nos teados de Sargento, eu acho que ela deveria saber que o papel da mulher é mais em salvar vidas do que tirar as vidas, eu achei engraçado ele falar uma coisa dessa, e ele fala isso, nas memórias dele ele coloca isso um pouco, mas são estereótipos diferentes de mulheres que vão para a guerra. Johnny, você teve alguma surpresa ao fazer a pesquisa? Alguma coisa te surpreendeu? E quais foram as fontes que você utilizou? Olha, verdade, sim, isso tem a ver com a minha história em relação à pesquisa da Guerra do Paraguai, originalmente, quando eu estava na graduação, como eu gosto de história militar, eu queria estudar a Segunda Guerra, sobre a ocupação de forças americanas no Nordeste por causa da campanha submarina. Aí eu acabei indo para a Guerra do Paraguai porque eu tenho duas graduações de história, sou bacharel e sou licenciado. Minha monografia de bacharelado foi sobre a Guerra do Paraguai no Maranhão e a minha licenciatura foi sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que isso acabou também gerando outros trabalhos meus. Quando eu vim fazer mestrado, eu continuei estudando sobre a Guerra do Paraguai. Essa documentação aqui, eu fiquei em êxtase, mas é uma coisa que você realmente não imagina. O presidente da província do Maranhão, em 1865, era o Lafayette Coutinho e ele escreve para o ministro dos negócios da justiça, o Nabuco de Araújo. Aí ele vai dizer uma coisa assim, cara, que é muito louco. Ele diz assim, presta bem atenção e diz assim mesmo, cara o Nabuco, como vai? Meu amigo, eu estou te escrevendo aqui, claro, vai dar notícias sobre o alistamento, sobre o recrutamento, né? Aí ele vai dizer, olha, há escravos na província do Maranhão que sabem ler sofrevelmente. Eles estão lendo jornais e ao ler os jornais eles acreditam que a causa da guerra contra o Paraguai tem alguma coisa a ver com a sua causa de libertação. Sabe por que, Deodato? Porque eles liam também sobre a guerra da secessão e eles sabiam que na guerra da secessão o Lincoln tinha dado a libertação dos escravos e isso tinha dado a abolição restrita e era uma das causas da guerra. Então, na cabeça dos escravos, segundo o Papai de Coutinho, que sabiam ler sofrevelmente, ele vai dizer assim, o quão coitado eles são de achar que essa guerra tem alguma coisa a ver com a sua causa de libertação. Isso me causou um espanto tremendo. Então, isso também desmantela muita coisa sobre o analfabetismo das pessoas. Olha, jornais circulavam. Já existia o que a gente poderia chamar de empresa jornalística, tanto para o Maranhão quanto para o Piauí. E havia o conceito de circularidade. Uma pessoa lia, os outros entendiam o que estava sendo dito. Isso também ajudou que a gente pudesse fazer um anacronismo aqui violento. Os jornais eram as redes sociais daquela época. É como se a notícia se espalhasse hoje por um smartphone, pelo computador e como um pavio levaria a uma grande explosão de notícias. Então, essas coisas também ocorriam em relação ao jornal. Um leitor ou alguém que sabia ler sofrivelmente era um multiplicador dessa notícia. Isso ajudou grandemente na formação de uma consciência, de pertencimento ao país, de formar um exército. Johnny, quais foram as suas fontes? Está com o Paraguai. bem, eu particularmente trabalhei com fontes oficiais, os documentos oficiais, os memorandos, os relatórios de presente de província, os relatórios do Ministério do Negócio da Guerra, os relatórios da Guarda Nacional, do Ministério da Justiça, mas especialmente os jornais e também as memórias e minicências, as cartas, os diários. muitos oficiais deixaram diários escritos, os diários são de grande importância, Deodato, porque eles mostram o cotidiano da guerra, as cartas também mostram muito isso. Eu me lembro que saiu uma edição muito tempo atrás lançada pelo Renato Couto Lemos, que é um historiador da UFRJ, as cartas do Benjamin Constan, sua esposa, e as cartas eram poderosamente evocativos do campo de batalha, os traumas, como ele via, e vários atores que passaram pelo campo de batalha, que deixaram registradas suas memórias, as minicências. O Dionísio Couto, que foi um oficial baiano, depois ele veio ministro do negócio da guerra, ele foi para a guerra e cobriu tudo, ele olhou tudo, o Tauné, eu fiz o Fiale, que eu falei há pouco, ele fez as memórias dele da guerra também, então são fontes preciosíssimas. Para encerrar, a gente já está com uma hora e dezesseis minutos, e por mim, eu sempre falo isso, eu entraria aqui noite adentro, proseando, entre aspas, vampirizando o seu conhecimento, mas eu sou premido pelo tempo. Eu queria te perguntar uma coisa, você gosta de pesquisar, um historiador, pesquisador que gosta de estudar os conflitos bélicos que aconteceram no Brasil, essa história de que o brasileiro é um povo pacífico, é um mito? Queria encerrar com essa pergunta. É um mito, Deodato, sabe por quê? Esse é um mito construído em parte pela historiografia do IHGB no século XIX, especialmente pelo Francisco Adolfo de Vanhaen. Esse mito nasce com a Guerra da Independência, que é uma coisa que eu estou estudando agora, que eu estou trabalhando, na verdade, foi fruto do meu pordoc, e eu, quando eu estudei sobre a Guerra do Paraguai no Piauí, eu parei para olhar, preciso recuar um pouco, porque eu via muito discurso em torno do envio dos homens que vão para a guerra a partir do Piauí, essa evocação do passar do Piauí na participação do processo de independência. Então, olha, teve guerra aqui, a guerra foi dura, foi... Ô, Johnny, como é a história da Batalha do Genipapo? A batalha foi, para mim, foi a batalha da consolidação da independência no Norte, porque, apesar de ela ter sido uma derrota, ela abriu espaço... Não, explica para quem nunca ouviu falar, porque muita gente desconhece. Fica pertinho de Teresina, não é? Um pouco, é uns 70 quilômetros daqui. O que foi a Batalha do Genipapo? Bem, a Batalha do Genipapo, ela foi uma batalha travada entre um exército independentista, aqui formado no Piauí e no Ceará, contra as forças portuguesas do Major João José da Cunha Fidier, que era o comandante militar, governador de armas de Portugal aqui no Piauí. Acontece que a ideia, é uma tese que eu levanto, que já foi levantada por algumas histórias dos memorialistas, mas que hoje é uma coisa chave que as pessoas não têm ideia, que dentro do projeto português era a ideia de manter o norte do Brasil, porque as elites do Maranhão do Pará eram fiéis às cortes e o Piauí que tinha feito parte do Maranhão, você tinha um certo distanciamento, você tinha duas figuras aqui importantes que acabaram rompendo com Portugal e declarando seu apoio ao imperador no Rio de Janeiro. E como o projeto português previa que se houvesse sedição, separação, o norte ficaria com Portugal e junto eles carregariam o Piauí. Por que o Piauí? Porque o Piauí era uma província rica em gado e que tinha uma importância histórica desde a época da colônia, porque fornecia gado para a região aurífera do Goiás e das Minas e do Mato Grosso também, aquela região toda. E era uma província que tinha uma importância capital nesse projeto e fora que a província representaria um ponto limítrofe. Tem o norte, português e o sul com o Império do Brasil. Bem, acontece que as elites aqui e o povo não quis, pegaram em armas e enfrentaram o exército português, sofreram uma derrota, mas no conjunto da derrota o exército se reorganizou, o FIDIER, que era o comandante militar português e não teve como se sustentar porque ele começou a perder apoio, na sequência o almirante Thomas Cockney que era o comunitário de escola imperial chegou a São Luís, forçou a adesão da junta governativa ao Império e rompendo, fazendo com que a junta lá rompesse com as cortes em Lisboa. FIDIER ficou sem ter como receber armamento de Portugal, restou a ele recuar até a Vila de Caxias, que é uma cidade próxima daqui, no Maranhão, e lá ele foi cercado pelo exército independentista até que ele acabou sucumbindo no final de 1823, encerrando com o domínio colonial português aqui no norte. É por isso que eu tenho um artigo meu que saiu agora recente, o título do meu artigo é esse, a batalha que decidiu o futuro do Brasil aqui no norte, porque realmente ela tem esse poder. A Bahia foi importante, o Grito do Imperano foi importante, mas existem em zonas de conflito que ficaram esquecidas, como aqui, o Sul, que região do Sul? A Provincia Esplatina, onde estava o general Lecó, que acabou nessa consolidação todinha, futuramente a região acabou sendo perdida, uma guerra com a Argentina e a região acabou virando Uruguai. Johnny, então no primeiro momento as tropas do Piauí, do Brasil, foram derrotadas, aí num segundo momento ela alterou o curso do conflito. Ela obteve, chegou, chegaram reforços do governo imperial? Chegaram reforços do Ceará e chegaram reforços de Pernambuco. Nesse momento você tem a figura do imperador mantendo contato com as forças reforços na Bahia, com as reforços, mas principalmente, Deodato, as forças que foram comportas aqui, porque na época da Guerra da Independência, lá no Ceará e mesmo na Bahia sob o comando do general Labatú, houve uma dificuldade muito grande para se arregimentar, de novo, aquele negócio que eu tinha te falado, arregimentar a gente para formar o exército, porque havia o ranço do modelo português e todo mundo com medo fugia. No Ceará a mesma coisa. Desculpa te interromper, nós estamos falando na década de 1820, 22, 25, 1830, né? 20, 20, 20, 22, até 24. Tá, o Dom Pedro I não se deslocou? Não. Dom Pedro I comandou todo o processo da independência do Rio de Janeiro, de boa, né? Porque ele se deslocou para o Rio Grande do Sul na Guerra da Cisplatina, né? É, mas aí é um outro contexto, quando ele vai tentar recuperar, né, o Uruguai. Agora, olha, veja bem. Em relação à Bahia, por exemplo, para lá ele despacha tropas mesmo, que ele vai chamar de o exército imperial que é formado no Rio de Janeiro. Essas tropas chegam lá com o Labatú para desarticular o comando do Madeira de Mello. Aqui, não, o exército que vai ser formado aqui no Piauí, no Ceará, é um exército praticamente formado pela milícia. Lembra o que eu falei no começo? O que era a milícia? A milícia é a raiz da Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai ser criada em 1831, mas nessa época, desde o período colonial, a milícia era a segunda linha. A segunda linha representava um exército, quase um exército particular. Meus alunos perguntam muito isso. Professor, nesse universo colonial e do começo do império, cadê o Estado? Onde é que o Estado está? Quem é o Estado? Deodato. Se você fosse fazendeiro, potentado do sertão do Piauí, dono de uma fazenda, de um núcleo familiar, um clã familiar, e que em torno de você você tem seus agregados trabalhando, você recebesse uma patente de coronel, você era o Estado. Isso é muito importante. Essa noção é passada muito hoje para a sociedade, quando a gente vai vendo essa manutenção dessas tradições todas, de patriarcalismo, coronelismo, machismo, essas práticas todas aí autoritárias que a gente tem, que responde a sua pergunta de há pouco também, é o pacifismo. Olha, outro desmantelamento que eu faço disso é uma coisa engraçada, eu sou professor de historiografia e outro dia eu estava dando aula e comecei a pensar, o Sérgio Buarque de Holanda tem uma tese, a tese clássica dele é a tese do homem cordial. O que é o homem cordial? É essa natureza que a gente tem de ser hospitaleiro, de ser receptivo, né? Claro que isso é um ponto, há muitos outros elementos que compõem esse universo da tese dele, mas essa cordialidade, essa cordialidade acabou. Então, quando ele estava trabalhando muito nesse preceito da superação desse homem cordial para que a gente fosse um homem mais pleno, mais dotado de, menos cheio de amarras e menos cheio dessas coisas que são receptivas demais e que, na verdade, até não tem mais como superar uma coisa que talvez nem tenha mais. Então, a gente, num processo de etapa, talvez até isso tenha sido esperado. E isso tem a ver também com a forma como as pessoas vão vendo a vida e como historicamente também o processo da história foi sendo elaborado. Nós não somos um povo pacífico, nós somos um povo belicista. Acontece que, pelas questões também de ordem que a gente vive hoje, ninguém anda provocando guerra com ninguém. Mas se você, por exemplo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando e eu falando coisas para você que você nem acredita. A gente tem hoje uma rivalidade muito grande com a Argentina, mas, cara, nós impedimos a Argentina de se tornar um país maior. Isso foi feito na época do Império. A ideia dos argentinos era construir o antigo vice-reino do Prata. O Império do Brasil não deixou. Aí você acha que a rivalidade que a gente tem com os argentinos é por causa do Pelé, do Maradona, do futebol? Não é. São coisas muito antigas. Em 1882, o Brasil quase entrou em guerra com a Argentina por causa do Tratado da Trípsia que não tinha sido honrado. E depois, em 1910, 1904, 1906, o Brasil iniciou uma grande reforma militar que incorporou navios de guerras imensos, como os encoraçados da classe Minas Gerais, que eram os maiores navios de guerra do mundo. Não eram americanos, franceses, alemães, ingleses, russos. Eram os navios da classe Minas Gerais que eram da Marinha do Brasil. E os argentinos ficaram loucos, achando que havia uma teoria perpetrada pelos oficiais da Marinha do Brasil, da Marinha da Argentina, da Marinha do Chile, aquelas potências do ABC, que previam uma guerra fatalmente entre eles e elaboravam planos. Inclusive, um desses teóricos era um teórico piauiense, que era o almirante Armando Bordamac, que estava para a Marinha do Brasil, como Alfa de Marra estava para a Marinha dos Estados Unidos. que é o grande teórico do poder naval nos Estados Unidos. Ok. Johnny, a gente está caminhando para o encerramento. Eu vou encerrar a live e vou pedir para você ficar mais dois minutos depois que eu encerrar, porque eu tenho uma questão de ordem técnica para conversar com você. Mas eu já quero deixar estendido aqui pautas e conversas futuras. tem muitas coisas aí na sua área de conhecimento que é de interesse da sociedade, que a sociedade desconhece. Então, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Conversamos sobre a Guerra do Paraguai e deixar em aberto aqui a possibilidade de outras lives futuras. Muito obrigado. Um abração às suas considerações finais. bem, agradecer imensamente. Não esqueçam de visitar aqui o canal do meu amigo Deodata, que é a linha de divisa, que realmente é um espetáculo. Nunca fui tão... Eu já fui recebido em muitos lugares, mas a simpatia do Deodata foi show. Eu adorei estar aqui com vocês e podem contar comigo sempre para precisar. Acho que o papel do historiador é esse, viu, Deodata? É realmente ir para a ação. Aquilo que a gente produz não é para ficar circunscrito na universidade para os nossos pais, mas é para a sociedade, para a ação mesmo, para fazer tocar a suscetibilidade da população, da sociedade e fazer ela pensar sobre o seu passado, seu presente, seu futuro. Legal. A gente volta a conversar. Um abraço. Um abraço.